É uma coisa nova, você mesmo colocou que é uma coisa totalmente nova no Brasil. Como é que isso está sendo divulgado? Como é que esse estudante está tendo acesso? Existe uma conexão com as universidades? É, na realidade existe aquela questão seguinte, você tem a vantagem e a desvantagem de ser novo. A vantagem é justamente porque é uma coisa que acaba interessando todo mundo conceitualmente. Todo mundo acha bonito, vê, entende, não precisa falar muito que existe mercado. Mas só que quando você vai para as vias de fato trabalhar, a hora que vai desenvolver, a hora que precisa pôr o investidor e tal, aí, nossa, primeiro não tem referência, não tem histórico, não tem nenhum no país, como é que aí vira um... Mas nessa hora o benchmarking com o exterior não resolve? Não resolve. Não resolve. O pessoal tem medo de diferença cultural mesmo. É, principalmente, é, principalmente, existe sempre uma coisa, o novo. O brasileiro, ele é muito conservador. Ele gosta de ser inovador, mas sempre como sendo o segundo, não o primeiro. Então, ele vê o primeiro dando certo, aí... Todo mundo corre para não mais um. Então, é o que a gente fala, o segundo está cheio de querendo ser o segundo. O primeiro é mais difícil. O segundo está cheio de querendo ser 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 o segundo está cheio